Item 6, processos, 48.500, 41.22, 2014, 74 e 41.24, 2014, 63. Pedido de reconsideração interposto pela Enel Soluções Energéticas Limitada em face do despacho 109 de 2005, que indeferiu a solicitação de outorga de autorização formulada pela Enel Brasil Participações Limitada para implantação e exploração das centrais geradoras solares fotovoltaicas fonte solar 1 e 2 como produtores independentes de energia por se tratar de empreendimentos de capacidade reduzida. Diretor relator, doutor José de Rosa. Na primeira reunião público ordinária realizada em 20 de janeiro de 15, a diretoria da Enel decidiu indeferir a solicitação de outorga de autorização formulada pela Enel para implantação e exploração das centrais geradoras UFV Fonte Solar 1 e 2 como produtor independente de energia elétrica por se tratar de empreendimento de capacidade reduzida. Tal decisão constou do despacho 109 da mesma data que foi publicado no Diário Oficial em 27 de janeiro de 15. Conformado com a referida decisão, a Enel interpôs pedido de consideração em 29 de janeiro, reiterando em síndice que a ausência do ato autorizativo anterior à implantação da usina com capacidade reduzida é impeditiva para alguns processos, a saber, licença ambiental, rede, cálculo de garantia física, processo de cadastro e adesão à CCE. Em 9 de fevereiro de 15, o processo foi a mim distribuído por sorteio. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de pedir de reconsideração, que essencialmente a discussão é de se conferir uma outorga na modalidade de autorização para empreendimentos de capacidade reduzida, que seria um objeto de registro. A diretoria, a Enel, em geral, tradicionalmente tem entendido que quando existe a limitação da potência pela capacidade, isso dá ensejo a registro quando for hidrelétrica igual a abaixo de 1 mega, ou outra fonte igual a abaixo de 5 mega. A procuradoria, revendo até esse entendimento, no parecer 125 de 2014, em relação a leilões no sistema isolado, entendeu que, pelo fato de ser dispensado o registro, é possível que, havendo uma comunhão de interesse entre o outorgado e o poder concedente, seria possível, excepcionalmente, fazer a outorga por autorização, porque ali seria o resultante do leilão. Não é o que ocorre aqui, nessa situação, o interesse aqui é exclusivamente do interessado. Então, portanto, não vê aqui a procuradoria de razão para se dar provimento ao rei para o pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração da Enel foi interposto tempestivamente, portanto, deve ser conhecido, passo a análise do médio. A construção das centrais geradoras de solares, fonte solar 1 e 2, com 5 megawatts de potência instalada cada uma, decorreu do leilão de contratação de energia para atender as empresas enquadradas no programa de incentivos fiscais e financeiros do governo do estado de Pernambuco. No voto proferido pelo diretor André Pepitone, que foi acompanhado pelos demais diretores presentes, foi ressaltado que, nessa situação, o contrato celebrado é caracterizado como bilateral e de interesse restrito daquele estado. Destacou também que o certame organizado pelo governo do Pernambuco foi tão e somente a forma escolhida pelo contratante para escolher o melhor preço, o que não caracteriza a comunhão de interesse, entre o particular e o poder concedente, citado no parecer 125 da PREGE, da procuradoria-geral da Enel. No referido voto, foi salentado ainda que, se essa energia fosse comercializada no leilão de energia de reserva de 14, por exemplo, as solicitações de outorga para essas usinas seguiriam o seu curso normal por entender a comunhão de interesse entre o particular e o poder concedente. Assim, por não se tratar de uma comercialização em ambiente regulado e por serem centrais gerador de capacidade reduzida, as solicitações de registro foram negadas, mas podendo ser novamente pleiteada após a conclusão da implantação das usinas nos termos do artigo 8º da Lei nº 974. Analisando detidamente os argumentos da ANEL apresentados em seu pedido de reconsideração, entendo que há, de fato, motivação para rever a decisão constante do despacho sentinoso, se não vejamos. As centrais geradoras em comento, conforme salientou a recorrente, e que estão sendo construídas dentro do complexo eólico Fonte dos Ventos, caracteriza-se por serem as primeiras usinas de fonte solar híbridas no Brasil a entrar em operação comercial em 2015. Assim, qualquer iniciativa de se ter a geração de energia para esse sistema, o quanto antes, sobretudo por se tratar de fonte renovável, merece ser considerada em interesse público, independente se a destinação da energia será para o ambiente livre ou regulado. No que diz respeito ao impacto na ausência de registro, forçoso reconhecer que o processo de adesão do cadastro dos ativos junto à CCA exige apresentação de instrumento de outorga de concessão, permissão, autorização ou registro, em conformidade com o submódulo 1.1 do procedimento de comercialização. Além de mais, o submódulo 1.2 do mencionado procedimento de comercialização estabelece que a finalização dos processos de cadastro e adesão à CCA determina o início do faturamento de uma usina, e para a conclusão do cadastro, conforme já mencionado, é indispensável a apresentação de informações referentes ao ato regulatório de concessão, permissão, autorização ou registro. Em outras palavras, somente após a conclusão das obras e após receber o registro dessa agência reguladora, é que a Enel poderá dar início ao processo de adesão junto à CCA. Esse fato, sem dúvida, pode resultar em atraso na geração do sistema interligado nacional e comprometer o início do suprimento ao governo do Estado de Pernambuco, previsto em julho de 2015, conforme consta da ficha de registro apresentada pela interessada. Essa situação não é desejável que ocorra, sobretudo diante do quadro de escassez de energia que atravessa o país. Diante desse contexto, não vislumbre óbvio para que a Enel registre a usina de forma a permitir as providências junto à CCA seja iniciada, com posterior comprovação de que a implementação foi efetivada. Ou seja, a gente é fazer uma pequena adequação no nosso sistema, que já é informatizado, colocando lá uma possibilidade de ele fazer o registro, como em construção, e após o seu término, ele faz uma nova entrada ao sistema e coloca concluído. Então, ele receberia um registro que está em conclusão, ou em construção, e depois, para obter a ELIO, no caso, que ele vai precisar disso, aí ele faria realmente o registro definitivo. É muito em função que ele quer se tornar um agente. E na maioria dos outros casos, que esses empreendedores de CGH, que agora é até 3 mega, e de térmica, eles não são agentes. Eles trabalham basicamente como contratos bilaterais e no ambiente livre. Então, eles não precisam de algumas informações adicionais anteriores para que possam ser reconhecidos como agentes. do exposto com base nos documentos constantes nos processos em tela. Voto por conhecer do pedido de consideração interposto pela ENEL, soluções energéticas, em face ao disparo 109, para nomear, dar e provimento, e por conseguinte, determinar a SCG que emita o disparo com o objetivo de registrar as centrais geradoras solares fotovoltaico solar 1 e 2, com potência instalada de 5 megawatts, cada uma a ser implantada no município de Tacaratu, no estado de Pernambuco, e posterior comprovação de que a implantação das usinas foi efetivada. Além de todas daqui, eu acho que eu coloquei bem claro no voto, é a primeira parque eólico híbrido, com melhor utilização da área. Isso eu acho que é bem louvável. É o voto. Em discussão? Eu acho que essa ideia aqui, o diretor Jurosa, é interessante, porque tem algumas conveniências de ter nessa fase de construção o registro. E eu não vejo nenhum prejuízo para a ANEL, para o processo nosso, fazer da forma como sugere o Jurosa. Ou seja, faz o registro numa fase que ele ainda está em construção, quando ele entra em operação, muda o status de construção para operação. Acho que atende perfeitamente. Então, acho que, havendo essa possibilidade do ajuste do nosso sistema, que é uma coisa já bem informatizada, aí é bom que a área faça essa adaptação no sistema. E se for necessário fazer algum tipo de revisão da norma, faça a revisão da norma. Até porque a autorização nós também damos antes de o cara construir. Não temos segurança nenhuma que ele também vá construir. É importante é ter no registro essa clareza de que ele está em construção. Está em construção, quer dizer, o status. É importante o status. É, o parecer da procuradoria, na verdade, falava de autógrafo como autorização. Como um registro em construção, também não vejo nenhum óbvio. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto por ENEL Soluções Energéticas Limitadas, em face do despacho 109 de 2015, para, no método, dar-lhe provimento e, por consequente, determinar a S6G, que emita despacho com o objetivo de registrar as centrais geradoras solar eletrovoltaicas, o FVs Fonte Solar 1 e Fonte Solar 2, com potência instalada de 5.000 kW cada, a serem implantadas no município de Itacaratu, Estado de Pernambuco, com posterior comprovação de que a implantação das usinas foi efetivada. Próximo.